Gente, o Gil quase caiu de costas quando o Justin Bieber apareceu na festa do BBB. A reação dele foi... meu, o cara teve quase um ataque cardíaco. Vamos ver esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Muito obrigado a todo mundo que tá seguindo o Instagram, primeiro link da descrição, é só seguir. Vocês clicam aí no primeiro link e dá aquela seguida, beleza? Gente, estamos quase chegando a 3 mil seguidores, gente. Olha que coincidência, a gente vai acabar o BBB, o reality show BBB, com o mesmo tanto de seguidor que a Juliette começou. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, se você puder compartilhar os montes aí. Vamos ver esse momento que foi um momento muito esperado aí pelo público, vamos nessa. Um momento tão esperado pelo público assim que foi anunciada a participação do Justin Bieber no reality show. Enfim, gente, muito obrigado, estamos chegando perto da marca de 3 mil seguidores, falta bem pouquinho, então dá aquela força. E vamos ver aqui, ó, Justin Bieber canta na festa do BBB. Olha a reação do Gil, Gil pulando. Olha lá. O Gil não consegue nem acreditar, Gilberto, vamos ver, pessoal. As reações do Gil são tudo para mim, mas tenho minhas dúvidas se isso foi um show mesmo. Então, show massa. Juliette sempre arrasa nas festas com esses looks, é a cara de campeã, exatamente. Eu achei incrível a reação do Gil. O Gil quase caiu de costas. Eu acredito que o Justin Bieber fez mais uma participação, né? Porque eu pensei que ele ia lá no BBB e tal, ele só apareceu lá no telão e tal. Sei lá, eu acho que ele só aproveitou do marketing no BBB. Justin Bieber está querendo emplacar aí, está querendo lacrar, gente. O que vocês acharam? Comenta aí. Eu achei incrível a reação do Gil. Quase caiu de costas. Tamo junto, meus queridos. Voltamos mais tarde com mais vídeos. Se puder, me segue lá no Instagram. É arroba olá, sou underline Rafa. Tamo junto.